Casa de Ferreira, Espeto de Pau, tô aqui em casa hoje à noite, trabalhando e, meu, lembrei de fazer esse vídeo de depoimento, meu querido André Rodrigues. Vou fazer do celular mesmo, porque foi o tempo que eu tive, porque justamente depois que eu conheci o André, minha vida mudou completamente, eu nunca mais fiquei sem trabalho como videomaker. E o curso do André, cara, foi uma parada, assim, que abriu completamente as portas de diversas oportunidades pra mim, porque o mercado do audiovisual, ele, no geral, tá muito prostituído, né? Muito fazendo mais do mesmo. E aprender uma ferramenta nova, como foi, dentro do curso do André, pra mim foi uma baita, assim, alavancagem da minha carreira como freelancer mesmo. Então, André, eu sou muito grato a você, tu sabe que eu já te falei isso mil vezes, assim, no privado, só que eu tô fazendo esse depoimento, porque publicamente eu preciso te agradecer também, porque mais pessoas precisam consumir esse conteúdo. E eu tenho certeza que, cara, você foi uma das pessoas responsáveis por eu realmente mudar de vida. Quando eu conheci, eu lembro o primeiro artigo que eu li no teu blog, cara, faltava comida na minha casa, tá? Faltava comida na minha casa. E hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma vida boa, trabalhando com audiovisual, e muito disso foi graças a você. Então, eu te agradeço do fundo do meu coração, meu querido. Espero que realmente você aí que tá na... Ah, será que eu compro alguma parada do André, algum curso? Será que eu compro um curso novo de Color Grade? Meu, só vai, só vai. Eu acreditei muito no que ele tinha pra passar de conteúdo, e graças a Deus, hoje, eu vivo do que eu gosto de fazer, eu vivo do audiovisual. Andrézão, obrigado, viu? Deus te abençoe. E...